Música Eu morri pra você o meu coração Sorriu, mergulhei, me entreguei E hoje eu sou teu Eu nunca vi alguém tão puro Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero O meu coração te entrega por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu amado é Jesus Eu nunca vi alguém tão puro Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero Meu coração te entrega por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu rei é Jesus E não há joelho que não se dobre Meu amor, o amor que não se renda Ele é irresistível, Ele é o meu amigo Ele é o meu amado, Jesus Em nome do meu rei, Jesus Em nome do meu amado, Jesus Em nome do meu rei, Jesus Em nome do meu amado, Jesus Em nome do meu rei, Jesus Em nome do meu amado, Jesus Em nome do meu rei, Jesus Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON